A Polícia Militar, através do 9º Batalhão de Breves, conseguiu recapturar um foragido da Justiça. Laércio Serrão Pacheco é acusado de assassinar um professor no ano de 2007. A guarnição de plantão encontrou o suspeito por volta de uma da madrugada, na rua Justo Sermão, esquina com a rua Sebastião Amado, no bairro Centro. Ao perceber a aproximação dos policiais, o indivíduo apresentou a atitude suspeita. Ao ser abordado, o criminoso apresentou o nome falso, que seria do seu irmão. No entanto, durante a verificação no sistema e devido ao preparo dos militares, conseguiram identificar o verdadeiro nome dele, a qual apresentava as verdadeiras informações de que Laércio estava foragido do sistema penal desde agosto de 2021, onde cumpria a pena por assassinato de duas pessoas no dia 31 de dezembro de 2007. Entre eles, o professor Gesiel. Os militares deram voz de prisão ao suspeito e encaminharam para a Superintendência de Polícia Civil das Ilhas, a Sudepol.